E aí está o Kia Mojave Sua frente, um detalhe cromado da marca Kia No seu cabô, um motor V6 a diesel 3.0 litros Seis cilindros em V Aqui detalhes da roda Potência chega a 250 cavalos Carro, tem a traseira também com detalhes cromados O Tintal esportivo de luxo tem capacidade para sete lugares nos Estados Unidos é conhecido como borrego Detalhe cromado também nas portas Vamos agora conhecer seu interior que é muito luxuoso Mas antes veja aqui, detalhe também aqui A lateral Interior, um couro bege, muito bonito E a parte traseira Comandos no volante Tanto do som, como você pode ver Som com MP3 Vão também do piloto automático Aqui o painel Sobre E o câmbio Transmissão automática Seis marchas Seis marchas Adicionado a digital Dual Zone O Kia Mojave Já está disponível na concessionária local Orion E os detalhes como o preço E outras curiosidades do carro Você pode conferir no caderno automóvel desta quarta-feira E o Kia Mojave Partindo Para a área urbana O carro é imponente E tem um design marcante Também com o motor 3.0 litros a diesel O carro é realmente fantástico Confira mais detalhes no caderno automóvel